Episódio 1, parte 6 9, parte 6 Credo Esse episódio vai ter umas 10 partes Por acaso Eu sei onde que é o spam exatamente Ué O spam não é onde que eu deveria estar A conta no reto sem parar Será que é lá? Boots, 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 boots Boots, 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 boots Você que é o moço? E o like é o mani moço? Ah, meu Deus do céu Onde é que sai? A conta é uma hora Agora começou a ser uma palavra Onde é que sai? Onde é que sai? Onde é que sai? Onde é que sai? Obrigado.